Essa aí, ela é também chamada de canela, pode alterar significativamente a distribuição e a intensidade dessas cores, resultando em padrões de tonalidades únicas. Os criadores, gente, eles adoram essas mutações, eles fazem tudo para tentar prevalecer, mas na natureza mesmo essa mutação é muito rara. É quase impossível a gente achar um casal de ave dessa nesse ambiente. A gente sabe que os papagaios são aves que são extremamente cogitadas pelo ser humano, o ser humano gosta delas em função dela fala, essa aqui fala muito. E a gente está destacando aqui a diferença dessa mutação em um momento, sim, porque provavelmente a gente não vai ter mais aqui dois papagaios verdadeiros com uma mutação tão rara juntos. Vieram aparecer aqui na nossa empresa e nós estamos gravando aqui para mostrar para vocês essa mutação maravilhosa, eu achei muito bonita essa coloração, mas é uma coloração que depende, vai depender muito de genética, depende muito do ambiente, depende muito da seleção que vai fazer. Os criadores tentam fazer a seleção para ter aves de coloração mais bonitas, mas essa braula é raríssima, é muito difícil. Na natureza, cada mil, no mínimo mil para ter uma mutação dessa. Eles cruzam e dão prólis férteis, inclusive esse que é um macho que está loidinho com essa fêmea aqui, e a fêmea, agora a gente vai falar de um problema que a gente normalmente não tem, esse macho não fala quase nada. Já essa fêmea que fala o tempo todo, ela é muito faladora. Então, na verdade, essa questão de falar é muito relativa em relação a sexo. Às vezes, alguns papagaios machos, a tendência é do macho falar mais mesmo, mas a fêmea não fala o tanto que o macho fala, e normalmente o macho fala mais mesmo. Mas o papagaio também, gente, é a ave mais difícil de saber sexagem. E aí é normal, por exemplo, essa avezinha aqui, ela é menor, agora, ela é um pote menor, por ser fêmea, já ele é uma ave de pote grande, bem maior, por ser macho também, o tamanho também caracteriza. Mas a única maneira de a gente saber se é macho ou ser fêmea é fazendo a sexagem. Essa aqui a gente só sabe que ela é fêmea porque ela foi feita em sexagem, e a sexagem é 100% de especificidade. Então, nós falamos aqui dos papagaio verdadeiros, falando aqui da importância da mutação, da diferenciação, que é a mutação, não é outra espécie, tem outras espécies de papagaio. A gente falou aí de um papagaio de cabeça vermelha, mas ele não é um papagaio verdadeiro. Esse aqui é o papagaio, esses dois são um papagaio verdadeiro, a grande maioria deles são na região da Amazônia, e a gente tem ele no país quase todo, mas mais na região amazônica, onde tem muita quantidade de aves, no Mato Grosso também tem muito também. Então também a gente sabe que essas aves são encantadoras, são lindas, mas essa mutação é raríssima, e eu quis mostrar para vocês só para vocês entenderem a diferenciação, o que a natureza pode fazer em termos de genética, de adaptação, para que as aves possam viver no meio nosso com mais segurança, porque você pode, em alguns casos, a mutação é natural, porque por causa do ambiente, para se defender do predador, ocorrem as mutações. Mas nesse caso específico que a gente falou sobre a eumelina, os pigmentos que fazem a mudança de tonalidade, e esse papagaio, segundo o tutor, ele era verdinho, verde igual a esse aqui, mas com o passar do tempo ele foi ficando mais amarelo, mais amarelo, e cada tempo ele está ficando mais amarelo ainda. É a mutação que está afetando, fazendo com que a coloração dele fique mais amarela. Então a gente falou sobre os papagaios verdadeiros, a gente vai falar mais coisas, se você gostou do vídeo aí, compartilhe esse vídeo, que é importante para as pessoas que gostam de papagaio, ter um papagaio que for ter um papagaio, que tenha um papagaio, buscando aí a procedência, essa questão da legalização é importantíssima, mas para a gente não evitar contrabando, mas é fundamental também que você saiba o papagaio, a coloração que você tem, quais papagaios, qual tipo de papagaio você quer, para adaptar no local, e se adaptam muito bem ao ambiente natural, ao ambiente doméstico, são aves que interagem muito com os trutores, e isso tem uma peculiaridade muito grande, que é uma ave que mais fala de todas elas, é esse papagaio verdadeiro. Então a gente vai encerrar por aqui, que Deus abençoe a todos, nós ficamos com Deus, se vocês gostaram do vídeo aí, dá um oizinho para a gente, faz um oquezinho aí, compartilha o vídeo, entra no nosso canal, que você vai gostar muito dos nossos vídeos aí, falando sobre o papagaio, e tudo sobre os papagaios. Nós temos uma playlist exclusivamente para papagaios. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.